Nunca consigo falar com você, seu celular está sempre desligado, fora da área, sem bateria. Sabe o que eu acho? Eu acho que você está tendo um caso, que você está saindo com outra mulher. Eu não sou idiota. Se for isso, só me diz. Mas me diz logo, que cada um vai para o seu canto e pronto, vai ser feliz com outra pessoa. Para você, que provavelmente já tem essa pessoa, vai ficar mais fácil. Na boa, sem rancor, sem ressentimento, eu só não posso mais sentir todo dia esse aperto que eu sinto no meu coração. Ficar nessa dúvida, revirar suas coisas, querendo encontrar alguma coisa que me mostre que eu estou certa. É injusto e dói. Dói muito. Pensa nisso. Pensa nisso tudo. E se for o caso, toma coragem e me conta a verdade. Eu vou estar esperando. E se for o caso, toma coragem e me conta a verdade.